Olá, meu nome é Denise Emery, eu sou técnica de pincéis da Condor. E hoje eu vim trazer pra vocês uma garrafa de Natal com pincel mágico, porque ele vai fazer tudo sozinho. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma e num minuto a gente tá com uma garrafa pronta. Pra fazer a garrafa, a gente tem que ter sempre uma preocupação, que é preparar essa garrafa. A gente pode pintar em cima de quase todos os materiais que a gente tem disponível. Só que pra cada um a gente precisa se preocupar com o que aquele material precisa pra ser pintado. Então, a garrafa, ela tem um segredo. Ela não absorve a tinta, a gente precisa preparar a garrafa. E pra isso eu uso um produto que chama Primer. O que é o Primer? O Primer, ele vai preparar a superfície do vidro, do plástico, do acrílico, pra receber a tinta PVA ou a tinta acrílica. Como que eu uso? Vamos começar. Eu usei uma garrafa de suco, essas que a gente compra no supermercado, depois que terminou o suco, ao invés de jogar fora, vou reciclar. Então, o que que eu fiz? Eu limpei, lavei a garrafa toda e vou usar, inclusive, a tampinha da garrafa. Eu separei três partes. Então, uma parte não tem nada, coloquei uma fita adesiva, uma fita crepe. Essa parte já tá toda preparada, outra fita crepe. E essa parte já tem uma demão de Primer. Eu quis trazer um pedacinho de cada um, pra vocês não terem dúvida quando forem fazer em casa. Então, a gente vai começar com a parte do vidro da garrafa normal. Separei e vamos colocar. Sempre que eu for usar o Primer, eu não gosto de trabalhar com o pincel. Por quê? Porque o pincel, ele vai deixar a marca. Então, o que que é mais fácil de trabalhar? É mais fácil de trabalhar com um rolinho de textura, tá? É um rolinho normal que a gente vai colocar o Primer. Tanto pode colocar numa bandejinha de isopor, num pratinho transparente de plástico, onde vocês quiserem. Eu tenho um papel próprio da Condor que a gente acaba usando ele. E aí, eu vou passar o Primer. Eu tenho que ter uma preocupação com esse produto. O produto, ele tem que tá em todas as partes do meu rolo. Eu não posso deixar um pedaço sem colocar, porque na hora de passar, vai dar diferença. Então, eu coloco o Primer e eu vou como se eu estivesse pintando. Na bandejinha de isopor, ou num pratinho de plástico, ou na própria bandejinha que a Condor tem. A gente vai unificar o Primer no rolinho. Unifiquei, coloquei a fita crepe. O que que eu vou fazer agora? Olha, só isso. Eu vou passar o Primer em toda a parte que eu quero pintar. Se eu quisesse pintar a garrafa toda, sem deixar nenhuma parte sem pintura, eu poderia. Eu ia pegar o rolinho e passar por toda a garrafa. Mas eu não quis, eu quis deixar pra vocês verem a diferença, que é uma parte pintada e outra não pintada. Então, eu só coloco o rolinho e... Uma coisa importante, é... Passa uma camada uniforme, tá toda pronta e somente. E vou deixar secar. Pra secar, eu posso acelerar com o secador de cabelo ou não, deixar secar naturalmente. Terminei de usar o rolinho, eu tenho que lavar, porque o Primer que seca no rolinho estraga meu rolinho. Então, terminei de usar, eu venho na bandejinha de limpeza e coloco meu rolinho, me desci ele todo, tá lá. Depois, quando eu terminar o trabalho, eu vou lavar. Então, esse Primer tá molhado, eu não posso usar a tinta aqui em cima, eu só posso usar a tinta em cima do Primer depois que ela tiver no nosso segundo passo aqui em cima. Olha, que ela tá toda já sequinha e a gente vê que tem um... Dá uma textura diferente do vidro. O vidro, ele é totalmente liso e quando eu passo o Primer, ele tem uma textura que é o que vai absorver a tinta. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou usar uma tinta, que eu tô usando a da Glitter, uma tinta PVA, vou passar aqui em cima da mesma forma, com o rolinho. A tinta, uma camada só, não adianta. Normalmente, a gente usa de duas a três camadas da tinta. Eu escolhi esse tom, por quê? Pra combinar com a minha garrafa. Como vai ficar uma parte sem pintar, eu quis que ficasse um tom sobre tom. Bom, então eu usei um tom de verde bem abaixo pra me aproveitar o tom da garrafa. Com o Primer também eu passei na tampa. Essa tampa é de alumínio, se fosse de plástico eu também poderia usar. Eu já passei uma de mão de Primer aqui. Bom, então vamos agitar a tinta pra que ela fique toda uniforme. Vamos colocar a tinta na bandejinha, ou no papel, ou na própria bandejinha da Condor. Coloco. Com outro rolinho. Ô, Denise, não tenho dois rolinhos, tem problema. Lava muito bem lavado, mas tem que tirar toda a água. Rolinho não gosta de trabalhar molhado. Ele gosta de trabalhar mais seco. Então, eu posso lavar e secar. E a mesma coisa, unificar. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui tem um pedaço que não tem tinta e um pedaço que tem tinta. Eu preciso que isso todo seja uniforme. Que ele tenha uma tinta dessa forma aqui. Todo por igual. Tá? Então, eu venho e vou passando meu rolinho até eu conseguir esse resultado. Eu vou conferindo, ó. Eu olho meu rolinho. Ah, aqui ainda não tem. Volto de novo na tinta. Como se eu estivesse pintando. Consegui. Vou aonde o Primer já tá seco. Que é essa parte aqui, ó. E vou passar o rolinho. Aqui também, se eu quiser acelerar, o que que eu tenho que fazer? Usar o secador de cabelo pra secar. Outra coisa importante. Se eu usar o secador de cabelo, o ideal é que a garrafa já esteja fria. Tem muita gente que com a garrafa quente do secador de cabelo ainda, tem mania de passar o rolinho por cima. Isso não funciona legal. Então, eu preciso que a garrafa já esteja fria pra eu dar outra demão. Eu posso dar quantas demãos eu quiser. Terminei de passar a tinta em cima do Primer. Mesma coisa com o rolinho. Coloco na água pra essa tinta não secar no meu rolinho e eu perder. Bom, vamos fazer de conta que eu já dei três demãos, igual eu fiz aqui embaixo. E eu vou tirar a fita creme. Então, eu vou vir aonde eu coloquei a fita. O ideal é estar seco, pra gente não correr risco de manchar a tinta que tá úmida ainda. Mas aqui eu não vou esperar, não. Eu vou já tirar a minha fita. Uma parte. Dobrar. Vamos vir pra parte do meio. Eu acho legal aparecer a transparência da garrafa, assim. Eu acho que dá um efeito bem bacana. As vezes acontece da fita crepe, ó, ficar. Não tem problema nenhum. Volta e tira. Outra coisa, a gente vai dar um acabamento aqui com esquiz. Tem sempre um segredinho, porque as vezes acontece da fita crepe, sei lá, vazar um pouquinho. Então, a gente não precisa ter essa preocupação, não. Tem sempre um segredinho que vai fazer com que o trabalho, o acabamento seja bem feito. Poderia colar alguma coisa, tipo uma rendinha, uma passamanaria. Mas a gente vai usar uma tinta aqui por cima, que vai dar esse acabamento e vai dar um efeito bem legal, que eu vou ensinar pra vocês. Bom, tirado toda a fita crepe, então eu vou ter esse efeito de um lugar aqui embaixo estaria pintado de verde, que a gente deixou a primeira fase. Então, teria uma pintura, uma garrafa natural, outra pintura, outra garrafa natural, outra pintura. Dá pra ver direitinho a diferença de onde eu passei três demãos pra onde eu passei uma demão só. Então, esperar secar muito bem e passar a segunda demão, esperar secar e passar a terceira demão pra ficar bem fechada a cor de fundo. Bom, agora a gente vai pra pintura, que é a parte mais gostosa. Eu usei um pincel que ele tem um apelido, ele chama assim, ó, triangular. Por quê? Porque ele tem um formato de triângulo na ponta. Ele tem uma marca aqui em cima, a referência dele é 443, e ele tem várias numerações. Esse é o 443 número 4, poderia ser 443 número 2, poderia ser 443 número 0. O formato é o mesmo, é um formato triangular. Eu vou usar o tamanho maior, porque eu quero uma flor maior. Se eu quisesse uma flor menor, um tamanho menor, tá? O que que é importante? Essa marca, ela é uma coisa importante. Essa marca significa que o meu pincel tem que tá nessa posição, pra cima. Eu não vou usar esse pincel assim, não tem marca aqui, não é desse jeito. Tem a marquinha aqui, essa parte é pra cima. E com ele a gente vai fazer a flor de Natal, que é o bico de papagaio. Antes de ir pra garrafa, eu vou fazendo aqui no papel, porque dá pra visualizar melhor. Eu vou usar pra isso três cores. Vou pôr um vermelho mais fechado, podia ser um púrpura, pode ser um vinho. Um vermelho mais escuro, uma cor mais escura. Tá? Eu tô usando tinta PVA, agora eu vou misturar um pouco da tinta PVA cintilante com a tinta PVA comum. Eu gosto muito da tinta cintilante, então eu vou pôr um pouco de uma, um pouco de outra. Natal sempre tem brilho, né? Então, a gente não pode perder o gancho do brilho do Natal pra alegrar as coisas que a gente vai fazer. Quando a gente fala de pintura gestual, ah, não tem risco, ai que medo, não vou conseguir. Tudo tem técnica. Por isso que a gente, né, a minha profissão é o quê? Técnica de pincéis, que eu vou ensinar a técnica de usar o pincel pra vocês conseguirem fazer a pintura de uma maneira mais rápida e mais fácil. Então, eu já vou colocar todas as cores que eu vou precisar usar do início ao fim do trabalho, porque a gente não tem que voltar com a tinta de novo. Então, eu usei, ó, um vermelho escuro, um vermelho claro, laranja, amarelo e vou usar dois tons de verde. verde pistache, um pouquinho, e o verde oliva. Lembrando que eu também usei um tom de verde pro fundo da garrafa. É, eu usei o verde caltrim claro pra fazer esse fundo. Ah, minha garrafa é lilás, eu uso um tom de lilás. Minha garrafa é branca, eu uso a cor que eu quiser, né? Que foi só pra dar essa combinação pra ficar uma coisa legal. Então, vamos lá. Bem fácil, vou marcar. Todo mundo sabe fazer uma cruz. O que que é uma cruz? Vamos lá. Uma cruz, eu tenho uma linha reta e uma linha que vai traçar no meio dela. Então, eu fiz uma cruz. Eu começo tirando o excesso na bandejinha de limpeza e depois, num papel absorvente, eu só vou encostar o pincel. O papel tira o excesso todo que é necessário. Não tem que fazer, a gente tinha mania antigamente, pegar um pedaço de tecido, o próprio papel e fazer assim, ó. Secar o pincel todo. Não é isso, eu preciso do meu pincel úmido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou hidratar e só vou encostar pra sair o excesso. Como que eu vou carregar essa tinta? Com a pontinha da marquinha preta pra cima, a marquinha tá aqui, eu vou colocar o meu pincel dessa forma. Agora, eu vou girar o meu pincel de cabeça pra baixo e vou capturar um pouquinho do vermelho mais escuro na ponta. Só isso. Tá? Então, eu vou vir na ponta da cruz. Na ponta da cruz, eu coloco o meu pincel, eu aperto o meu pincel até embaixo e eu vou arrastar o meu pincel e levanto o pincel. De novo. Vermelho, giro o pincel, a cor mais escura. Coloquei na outra beiradinha, coloquei o pincel, apertei o pincel, arrastei e subi. Vou fazer isso quatro vezes. Coloco, aperto. Não tenho medo de apertar, é pra apertar mesmo. Ó, arrasto e levanto. Arrasto e levanto. Então, eu tenho uma cruz. O que que eu vou fazer agora? Dessa cruz, em cada pedacinho desse, eu vou fazer a mesma pétala. Mesmo jeito, ó. Coloquei, venho no meio, aperto e trago. Venho no meio, aperto e trago. Carrego de novo. Carrego de novo. Bom, a parte do fundo, a parte mais escura, as pétalas que estão por baixo, elas estão prontas. O que que eu vou fazer agora? Não preciso lavar, não. Eu posso só tirar o excesso da tinta. E agora, eu vou carregar com a cor mais clara. Eu posso pôr um pouco do amarelo, giro uma beiradinha do laranja. O que que eu vou fazer agora? Entre cada pétala, eu tenho um espaço. Eu vou um pouquinho pra baixo, colocar o pincel e vou arrastar. E vou fazer uma pétala no meio de cada um desses espaços. Com a tinta molhada, ela vai mesclando um pouco do vermelho, um pouco do amarelo, um pouco do laranja. E vai dando essa coloração. Tá pronta o meu bico de papagaio. Com esse mesmo pincel, se eu quisesse fazer no tecido, eu poderia. Com uma diferença. O tecido, ele chupa muito a tinta. Então, o que que eu teria que fazer? Cada pincelada, eu carrego na tinta de tecido e eu vou pro tecido e dou uma pincelada. Se o tecido chupou e o pincel não correu, eu volto de novo no tecido, carrego e faço a mesma pincelada. Tá? Um pouquinho mais trabalhoso, porque o tecido chupa a tinta, mas vai funcionar da mesma forma. Bom, então, tá pronto. O que que eu vou fazer agora? Vamos pro vidro pra gente ver como é que isso vai ficar. Então, vamos lá. A cruz, eu vou fazer aqui um pouquinho menor, porque meu espaço tá o quê? Meu espaço tá menor do que o espaço do papel. Mas sempre isso, coloquei e apertei. De novo, no meio. Lata, fica lindíssimo a gente aproveitar as latas pra fazer enfeite de Natal. Essas garrafas em cima da mesa, de uma ceia de Natal, também dá um efeito muito bonito. E é a mesma coisa que eu fiz no papel. Aqui, só tá num tamanho um pouco menor, porque esse espaço que eu deixei foi um espaço menor. Então, ela vai diminuir um pouco de tamanho, ó. Vamos fazer mais uma, pra vocês não esquecerem, daí a gente passa pras folhas. Vermelho e o vermelho escuro. Vou colocar bem pertinho, pra gente fazer um arranjo bonito. Então, ó, apertei, trouxe uma cruz. Apertei, trouxe, apertei e trouxe. Minha cruz tá pronta. No meio da cruz, eu vou colocar mais uma, duas, três, quatro pétalas. Limpei, amarelo, pouquinho de laranja, entre essas pétalas, puxando pro centro, um pouco mais embaixo. Eu tenho as pétalas complementando e dando volume pro meu bico de papagaio. Eu gosto muito também do bico de papagaio, que ele é branco, com um pouquinho de siena. Fica muito bonito pra fazer essa mescla. Bom, as flores estão prontas. Como que eu vou fazer a folhagem, então? Eu vou usar o mesmo pincel. Lavei, tirei o excesso, mas não precisa ficar muito limpinho, não. A sujeira do vermelho junto com o verde dá um efeito bem bonito. Cor clara. Virei o pincel de cabeça pra baixo. Cor escura. Agora, vou só colocar... A diferença da folha pra flor, pra pétala da flor, é que eu não vou apertar muito. Eu vou levar mais levemente meu pincel. Vou fazer no papel depois pra vocês verem de novo, ó. E aí, eu vou colocar quantas folhas eu desejar. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Vamos fazer daqui pra cá. Vou fazer no papel. Vocês vão visualizar melhor. Verde claro. Virei. Verde escuro. Coloco o pincel. Não abro tanto. E arrasto. Coloco o pincel. Coloco o pincel. Não abro tanto. E arrasto. E assim, eu vou fazendo quantas folhas eu quiser. Tudo bem? Fácil, né? Só comprar o pincel. Passa lá na selga. Esse pincel é maravilhoso. E agora, pro Natal, dá pra fazer um monte de presentinho. Bem legal. Bom, então, a gente tem a base pronta. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai usar esse instrumento. Ele chama pinta bolinha. E com ele, eu vou fazer o miolo da minha flor. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor verde. Eu vou usar... O pinta bolinha, eles são... É um conjunto. Tem a ponta número um, dois, três, quatro. Depois, cinco, seis, sete, oito. Cada tamanho, a ponta, ela é maior. Como a minha flor tá menorzinha, eu vou usar a ponta número cinco. Que é a primeira ponta do segundo joguinho. Pegar a cor verde e vou no centro da minha flor e vou colocar uma bolinha. Ao redor dessa bolinha, eu vou fazer uma... Duas... Três, quatro, cinco. Uma coisa legal de saber do pinta bolinha, vamos lá, um segredinho. Pras bolinhas ficarem do mesmo tamanho, eu tenho sempre que carregar. Vamos fazer com a ponta maior, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou pra ponta número oito, ó. Uma bolinha. Pra ela ficar do mesmo tamanho, eu tenho que voltar na tinta, carregar de novo e colocar. Duas bolinhas. Vou carregar de novo, vou colocar. E elas estão do mesmo tamanho. Por quê? Se eu carrego uma vez, eu posso bater quantas vezes eu quiser, enquanto tiver tinta. Mas o que que acontece? Ela diminui de tamanho, tá? Então, com pinta bolinha. Se eu quiser todas do mesmo tamanho, cada bolinha eu carrego. E aí, eu bato. E a minha bolinha vai ficar do mesmo tamanho. Ah, eu quero fazer um efeito que eu vou diminuir, eu só vou voltar e vou diminuir. Uma outra dicasinha, já que a gente tá falando de dica, de pinta bolinha, pro Natal. Vamos fazer de conta que o meu verde... Ah, vamos fazer de amarelo. Estrela amarela. Ó, eu faço uma bolinha amarela. Com ela ainda molhada e um pincel, que a gente chama de liner, que é o pincel 422. Eu tô usando 422 número zero. Eu vou aproveitar essa tinta e vou fazer assim, olha. Vou fazer a mesma cruz pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro lado. Fiz uma cruz. No meio dela, como se fosse a flor que a gente fez. No meio dela, eu vou puxar de novo um pedacinho, um pouco mais curtinho. E olha o que eu formei, uma estrela de Natal. Que dá pra gente aproveitar na própria garrafa. Se eu quisesse fazer a parte de cima de estrela, a flor e a parte de baixo de estrela, já tava pronta. Posso ainda acrescentar a minha estrela. Com pinta bolinha do tamanho menor, eu posso fazer um acabamento em cada uma das pontinhas da minha estrela. Então, pinta bolinha, não faz essa bolinha. Faz estrelinha, faz coração, faz mais um monte de coisa que a gente colocar a criatividade pra trabalhar. Então, olha lá, uma dica de estrela de Natal com pinta bolinha e o pincel liner. Bom, como que eu vou acabar agora a minha garrafa? Pra dar um acabamento mais bonito no meio das pétalas, das folhas, eu vou usar esse pincel 422 número 0. Mas ele tem um segredo. Toda vez que eu vou usar um pincel com uma pontinha fina, o ideal é que a minha tinta esteja um pouco diluída com água. Então, eu vou pegar uma água limpinha, coloco no centro do meu godê, pego a tinta que eu quero usar, faço uma mistura. Eu vou pôr um pouquinho do vermelho pra esse verde ficar meio amarronzado. Eu faço um cremezinho aqui. Que eu vou testar mais um pouquinho de água. Não pode ser diluído demais, porque senão escorre, tá? Vocês vão testar, testa no papel. Deixa eu ver. Bom, deu certo. Então, agora eu vou vir na beirada, só vou colocar e vou puxar. Coloco e risco. O que que acontece com a água? Ela faz a minha tinta correr de uma maneira mais suave, mais leve. Então, eu vou colocar quantos arabescos eu quiser pra enfeitar o meu vidro. É uma pintura muito rápida. Dá pra fazer um monte de garrafa e fazer uma mesa enfeitada bem bonita nesse Natal e até presentear. Pote de vidro pra colocar biscoito, pra colocar bala. E aí, a gente faz a pintura que a gente desejar. O que que tá faltando aqui? O acabamento. Entre o vidro e a parte que eu pintei, fica faltando alguma coisa, que foi o que eu comentei. A gente pode colar, se eu quiser usar cola de silicone, uma renda, uma fita, uma passamanaria, uma cianinha, eu posso. Eu vou usar tinta. Eu vou usar uma tinta relevo. Eu tô usando a Squeeze Ouro Metálica. Pode ser com brilho, pode ser sem brilho, do jeito que vocês preferirem. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o acabamento. Como que eu vou fazer esse acabamento? Essa tinta, primeira coisa, ela precisa ser agitada. Então, eu vou agitar a tinta, vou testar num papel. Tá saindo bonitinho, direitinho, certo. Ah, tô começando a pintar agora. A pintura gestual com pincel 443 não tem segredo, vocês podem comprar o pincel que vocês vão conseguir fazer. Ah, mas eu tenho medo de usar a tinta Squeeze. Faz só a bolinha. Coloca a tinta um pouquinho de lado e pode só, ó, uma bolinha do lado da outra, já vai dar um efeito legal. Ah, não quero fazer com o vidro da tinta, com o bico da tinta. Coloca a tinta numa beiradinha. Coloca a bolinha, uso, pinto a bolinha e vou colocar a bolinha uma do lado da outra. Tudo são opções, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu vou limpar, porque enquanto tá molhada eu posso limpar. Usei o dedo mesmo, tirei. Porque eu não quero bolinha, eu quero um efeito diferente. Eu quero tipo uma gota. Como que eu faço isso? Dessa forma. Eu coloco a tinta de lado e vou esperando ela chegar. Quando ela chega e fica um pontinho mais volumoso, eu arrasto e trago pro meio. Vou fazer de um lado e do outro. Fazendo uma borda, ó. Chegou a tinta, arrasto e trago pro meio. Chegou a tinta, arrasto. E assim, eu vou dando um acabamento mais volumoso na minha garrafa. Que poderia ser uma lata, que poderia ser um vidro de plástico, que poderia ser um vidro de maionese. A gente tá fazendo uma reciclagem criativa. Então, eu vou fazer isso em tudo. E a minha garrafa... Olha lá. Vai ficar pronta. A tampinha... Aqui eu passei uma de mão. Vou passar mais uma. Vou passar de pincel, porque o meu rolinho tá úmido, não vai dar pra secar. Vou passar a segunda de mão. Vocês já vão vendo a diferença de como que a segunda de mão já tampa melhor a cor da tinta. Quanto mais escuro for o fundo, mais camada de tinta eu vou ter que dar, tá? Então, essa tampa era lilás, violeta, roxa. Era um suco de uva. Bom, tá aqui. Vou deixar secar. Depois eu dou outra de mão, outra de mão. Quantas forem necessárias pra cobrir. Depois disso tudo feito, o que que vai acontecer? Meu vidro vai ficar bonito assim. Esse tá prontinho, tudo seco, tudo direitinho. Eu vou ter que proteger esse vidro. Como que eu protejo o vidro? Eu protejo o vidro com um verniz por cima. Que na realidade eu não vou usar o verniz, verniz. Eu vou usar um produto que chama laca brilhante, tá? Como que eu vou fazer? Agitar. Coloquei a laca. De novo com um rolinho. Coloquei. Vou passar a laca em cima da minha pintura. Por quê? Pra eu poder passar uma água. Claro que isso não pode ficar de molho. Na pia, nada disso. Mas eu vou poder passar um pano úmido. Eu vou poder até lavar de uma maneira suave. Depois que eu envernizei. Poderia usar outro tipo de verniz? Poderia. Poderia usar o verniz que eu quisesse. Eu gosto muito de verniz à base d'água. Porque daí eu posso passar com um rolinho. Que ele não vai estragar. E vai deixar esse efeito bonito. Só em cima da onde eu pintei. Não preciso me preocupar com a squeeze. A squeeze vai colar e não vai sair. Eu não preciso envernizar. Eu só preciso envernizar a parte que foi pintada com a tinta PVA. E onde eu passei o primer. Posso dar mais de uma de mão. Ou eu posso dar uma de mão só da tinta. Com um rolinho de uma maneira bem uniforme. Pra ficar... Tem um lugar que dá umas bolinhas. A gente volta com o rolinho. E eu vou tirando todo o relevo que ficou. E assim... Tá pronta a dica pra aproveitar a garrafa de suco. Que a gente já tomou. E enfeitar a nossa ceia de Natal. Dá uma passadinha na selga. Compre o seu pincel. Aproveita aquilo que você tem em casa. Apresentei. Enfeite sua festa. Tchau! Tchau!